Estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Vinícius, que vai conversar conosco a respeito da sua pré-candidatura ao Senado pelo PTC. Queria, antes de mais nada, agradecer, desejar boa tarde ao senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Dr. Marcos Vinícius, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, boa tarde a todos os nossos telespectadores do Jornal do Piauí. Obrigado à TV Cidade Verde por esse espaço democrático e imparcial. E estamos aqui com essa pré-candidatura ao Senado. O senhor vai ser pré-candidato, se coloca como pré-candidato num partido que tem uma aliança com o governador Wellington Dias, pelo PTC. E a princípio não havia essa previsão de pré-candidatura ao Senado. O PTC tem a pretensão de ter uma chapa proporcional chamada Chapinha com alguns partidos, que também darão sustentação a essa candidatura. O senhor não acha que essa candidatura, de alguma maneira, nasce com esse defeito de proposição? Quer dizer, dentro de uma coligação que já tem nomes para disputar o Senado? Na verdade, o PTC fez parte do governo Wellington Dias, quando foi convocado para participar do governo, onde eu fui coordenador de modernização durante um ano e três meses. Cargo que eu ocupei e fiz importantes obras e ações no estado do Piauí. E hoje o PTC se encontra com a candidatura, a pré-candidatura majoritária, a nossa pré-candidatura majoritária, e vai tentar compor com alguns partidos no campo proporcional para que essa pré-candidatura majoritária possa ser homologada em convenções. Doutor Marcos Vinícius, a sua candidatura, quando foi lançada, ela foi lançada com, vamos dizer assim, fazendo dobradinha com Regina Souza. Regina Souza não é mais candidata ao Senado, vai para ser candidata à vice. O senhor quer fazer chapinha, fazer dobradinha com quem nessa disputa pelo Senado? Na verdade, o PTC tinha esse posicionamento, através dos pronunciamentos do seu presidente estadual, de apoio a segundo nome da Regina Souza. Agora, depois desses últimos noticiários da política estadual, que o presidente da Assembleia, o Temes Filho, não será mais o vice, enfim, teremos essas mudanças, e hoje o PTC é um partido democrático, e nós, eu como vice-presidente estadual, tenho algumas preferências, defendo alguns outros nomes, como o do Antônio Zalira, que é um grande companheiro, um grande amigo, e nós, como o PTC, não tenho um segundo nome para o Senado, nós seguiremos firmes nessa luta de esperança para o Piauí, não podemos desistir do Piauí. Mas o Doutor Zalira faz oposição ao governador Wellington Dias. O PTC tem vida própria, o PTC segue com o sonho de eleger o primeiro senador da República pelo partido aqui no Piauí, e nós acreditamos que o povo do Piauí tem essa esperança, esse anseio de mudança, de uma mudança efetiva. O piauiense quer cara nova na política, quer cara nova no Congresso Nacional, e o que nós nos propomos é levar essa mensagem de esperança para o nosso povo, levar essa discussão dos grandes temas nacionais, como os temas da saúde, da educação, da segurança, que tanto afligem a nossa população e que muitas vezes é visto como apenas aporte de recursos para o Estado, para o município, quando na verdade sabemos que não é apenas mais recursos que solucionam os casos de saúde e educação. Nós temos muitos exemplos de países que com menos recursos que o Brasil têm índices melhores de educação, índices melhores de saúde, e é essas políticas públicas, esses programas que queremos discutir no Senado Federal e discutirmos com a altivez, discutirmos com a legitimidade, com a experiência que nós temos e o nosso preparo, e acima de tudo, com a sensibilidade de representar o cidadão comum, o homem do campo, as pessoas de todos os lugares do campo do Piauí. Eu fui prefeito de Novo Oriente, conheço a realidade dos piauienses, e o que nós queremos dos nossos representantes é que sejam mais povo, menos gabinete de escritório, mais Piauí, menos Brasília. Doutor Marcos Vinicius, me permita voltar a esse tema político e das articulações. O senhor fez aí uma referência ao Antônio José Lira, como o Joelso lembrou, é da oposição. E ontem o presidente do partido, do seu partido, Evaldo Gomes, teve uma reunião com o governador, onde primeiro o governador não queria aceitar a ideia da chapinha. E terminou cedendo porque o deputado Evaldo Gomes lembrou que havia um acordo firmado há mais de ano. E quando chegou no Senado, o governador teria dito, bom, no caso de senador, nós não temos um acordo, portanto, não cabe essa candidatura ao Senado. O PTC vai insistir mesmo assim, correndo risco de ter um atrito nessa composição com o governo? O povo do Piauí vai ganhar as eleições para o Senado Federal. E o que nós queremos é representar as pessoas mais humildes. Essas questões das articulações a gente deixa para o nosso presidente estadual, até porque sou pré-candidato no campo majoritário. A gente deu toda a liberdade, até eu como membro do diretório, como vice-presidente, mas a minha preocupação principal é em a gente levar a vitória que o povo do Piauí tanto quer e tanto espera. E tenho certeza que podemos sim levar essa mensagem de esperança, de mudança, de renovação na política, da participação do cidadão comum, da participação dos profissionais liberais, da participação de pessoas, mesmo à vinda dos interiores do Estado, mas que querem sim efetivamente representar e orgulhar o Piauí, os piauienses em Brasília. O que nós não queremos são pessoas comprometidas com esse governo Temer, que em apenas dois anos trouxe mais de 20 anos de atraso para o estado do Piauí e para o Nordeste. E é com essa convicção que seguiremos firmes para levar essa mensagem de mudança e de esperança e de uma cara nova na política e no Congresso Nacional. Pré-candidato, vamos ouvir Zózimo Tavares, da revista Cidade Verde. Zózimo. Boa tarde, doutor Marcos Unício. No ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou uma decisão do juiz de primeira instância, lá de Valência, e caçou o mandato do prefeito de Novo Oriente, a sua cidade, onde o senhor foi prefeito. E nessa mesma decisão, o tribunal também impôs uma restrição ao seu nome. Qual foi a decisão do tribunal em relação ao senhor e qual é a situação hoje? Na verdade, nem candidato eu era. Eu estava finalizando o meu mandato, por sinal, um mandato que fiz e saí com mais de 80% de aprovação de governo, onde a população daquele município reconheceu o meu trabalho. E nós temos a convicção, a decisão está embargada, nós temos a convicção e confiamos na justiça de Deus e dos homens que vamos reverter esse quadro, até porque tem um sentimento de conflito em relação a isso, porque ao ponto que eu sei que fui injustiçado, mas a gente também tem a convicção e a certeza de que fizemos o certo ao dar o reajuste salarial do piso do magistério, dos profissionais da saúde e dos demais profissionais da administração em geral, dentro dos aspectos legais. E acho que foi mal interpretada e com toda a certeza será reformada essa decisão. Eu não tenho a menor dúvida e tenho plena convicção disso. E que está a gestar essa decisão? Essa decisão ainda está no TRE e ainda está sendo analisada. E nós fizemos um pedido de modificação dessa decisão, está sendo apreciado pelo colegiado e no momento oportuno será resolvido. Mas é o que nós temos a convicção e nossa assessoria jurídica e todos os piauiense sabem que somos ficha limpa, mãos limpas e que o piauiense quer pessoas honestas, pessoas de caráter e que nós queremos representar o cidadão comum, que muitas vezes sofre injustiças porque não tem um bom advogado, das pessoas vindas do interior, muitas vezes já estão me chamando alguns adversários de senador caipira, caipirão, porque vim do interior, porque governei um pequeno município. Mas a gente recebe com muita humildade, muita tranquilidade, porque tenho certeza que maiores são os poderes de Deus e quem decide a eleição é Deus e o povo. E o povo do Piauí fará a mudança. O Senado do Piauí terá cara nova. Todas as pesquisas de opinião pública dão conta disso, de que queremos cara nova no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E eu me proponho a ser esse instrumento do povo piauiense para fazer a mudança e representar as pessoas mais humildes, o cidadão comum, que muitas vezes nem participar das eleições conseguem, porque a força dos poderosos é tão grande que proíbem as candidaturas alternativas, candidaturas de pessoas, de homens e mulheres comuns. Mas seguirei firme, firme e com muita fé em Deus e no povo que tem me recebido com tanto carinho, com tanta amizade, com muitos abraços. E eu tenho certeza que o Piauí fará a mudança. Estou pronto para disputar essas eleições e para sairmos vitoriosos. Acima de tudo, o Estado do Piauí e o nosso povo sair com essa vitória para melhor representar. Doutor Marcos Vinícius, queria agradecer. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Doutor Marcos Vinícius, pré-candidato ao Senado pelo PTC. Obrigado. Eu que agradeço ao Jesus Filho, a todos vocês que fazem parte do Jornal do Piauí. E um abraço a todos os piauienses e seguiremos com muita fé em Deus e no povo para buscarmos essa vitória para o Estado do Piauí.